Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E, gente, eu acabei de tomar um banho, tá? Aquele banho bem demorado que você fica meia hora no chuveiro, pronto. Ou mais do que isso. Eu fiquei agora porque eu tava precisando, eu gosto muito de relaxar. O que que acontece? Eu tô aqui com a cara bem sem nada pra mostrar pra vocês uma diferença de uma coisa que eu fiz. Não sei se alguém aí já observou. Eu já fiz um vídeo falando aqui um pouco sobre a minha pele quando a gente entra na casa dos 30. Sim, gente, quando a gente entra na casa dos 30, a pele muda, tudo muda, hormônio muda, corpo muda, a gente muda, né? A vida é assim. O que que acontece? Nessa viagem que eu fui pra Maceió, eu fui pra praia, uma vez numa praia deserta. Tem vídeo aqui no canal, numa praia chamada Sasui. E minha pele tava bem ok, só que depois que eu fui, eu esqueci de passar protetor solar. E olha o que que aconteceu, ó. Apareceu manchas na minha pele que eu nunca tinha tido. No caso aqui, dá pra vocês verem, ó. Melasma, né? Que fala aqui em cima do nariz eu não tinha, aqui eu não tinha. Eu tinha... Ui, desculpa, é o técnico. Eu tinha, meus amores, aqui, ó. Essa e essa. E eu tenho algumas pintinhas de sinais, tá? Mas não melasma. Pois é. Tive minha gestação, não tive. Minha pele era um tipo de pele que eu não precisava usar base, nem pó. Por incrível que pareça, é. Não precisava. Hoje em dia eu sofro porque eu não cuidei e não venho cuidando. E aí a sequela é essa aqui. Nós perdemos, se você for uma dermatologista, pode até pesquisar aí, um tipo de hormônio. Algo no nosso corpo que precisa repor, né? A gente precisa cuidar pra depois não piorar no grau que acaba até gastando mais. Aí eu, por não usar o protetor solar, minha pele ficou assim, eu não sei se tá bom, porque eu tô bem no sol, porque eu quero que vocês vejam mesmo. E o que que acontece? Linhas de expressão. Essa sim, eu sempre tive. A gente tem sinais linhas já de expressão. Por exemplo, essa marca que eu sempre tive, esses pontinhos assim, sempre tive. E na testa eu tinha três. Uma, duas, três. Lindos e maravilhosos. Só que com o passar do tempo, claro, foi piorando muito. De franzir a testa e ficar assim, inúmeras linhas. Com isso, a pele mais manchadinha, eu preciso usar o quê? Base, pó, enfim, precisa, gente, precisa tá usando alguma coisa no rosto. Com as linhas de expressão muito fundas, de acordo que você passa a base e o pó, ela fica muito mais óbvia, sabe? Dá pra ver demais, muito, e começou a me incomodar. Daí, o que que acontece? Poxa, eu quero tampar as manchinhas, passar pó, mas aqui, se eu passo muito pó, fica aquele monte de rugas. E agora, e tudo que incomoda a gente, seja lá o que for, a gente tem que procurar melhoria, porque com isso a nossa autoestima, ela vai lá pra baixo. É normal, é natural do ser humano. Procurei uma pessoa maravilhosa, que resolveu o meu problema. Por incrível que pareça, essas manchinhas não me incomodam tanto assim. Claro, não me incomodam, tipo, 1% que me incomoda, porque como eu sou maquiadora, vou falar que é aposentada, né? Mas, tipo assim, eu gosto e sei como disfarçar e não me incomoda. O que que me incomoda mais? As linhas de expressão. Essa me incomoda 100%. Então, eu queria dar aquela disfarçada, aquele tapa no visual e tava aquilo me incomodando, gritando. Procurei, bem desconfiada, porque eu nunca fiz procedimento estético nenhum na face, nada. Tô até sem fazer a sobrancelha, tudo pra vocês verem a realidade da cara da pessoa aqui. E, gente, eu vou passar um vídeo agora pra vocês verem como não é aumento. Veja aí. Bom, vocês viram, né? É, tava gritante o negócio. Procurei ela. Então, assim, ela me passou um tipo de procedimento pra me fazer muito rápido, coisa de 20 minutos. Eu vou tá deixando na descrição de certo ou o que é. E, talvez, no retorno, que ela vai ver se precisa de retoque. Vou gravar ela explicando melhor o que foi feito na cara da pessoa aqui, beleza? E aí, gente, hoje faz o quê? 14 dias que eu fiz essa aplicação e olha só. Ó. Ah, eu posso gritar e esticar a testa ao máximo e não dar uma linha de expressão. Dá pra vocês entenderem que é isso, ó. Ó. Ó, gente, ó. Se eu fosse fazer assim, ó. Mas, ó, ó, ó. Sabe? Hum, hum, hum. Fazer assim, ó. Igual eu fazia, ó. Ó, ó. Bem de perto. Foco, ó. Não dá. Não dá. Então, assim, agora eu posso, sim, usar minhas bases. Fazer o reboco na cara. E isso sem retoque. Porque você faz o procedimento, como ela fala, né? E aí, depois você volta pra ver onde é que precisa. Ok? Gente, é uma besteira? Ai, que conteúdo chato. Não, não é. Não é conteúdo chato. Nós temos que nos cuidar, sabe? Porque a autoestima da gente vai indo lá embaixo. Ou seja, homem, mulher, novo, velha. Não importa o que te incomoda. Você tem que tratar na sua saúde mental, na sua aparência e na sua saúde internamente, tá? Porque a vida é isso. É sonhar e poder realizar, seja lá qual for o seu objetivo. Porque senão perde o sentido. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou a doutora Tainá. E eu vim explicar um pouquinho de que procedimento nós fizemos na Sheila. Então, a gente fez o Botox. A gente travou a musculatura da testa pra melhorar a ruguinha, a marquinha de expressão. E também, né, ele tem um efeito de prevenção. Pra que não surjam rugas futuras. É super legal. Eu recomendo pra vocês também. Eu recomendo pra vocês também. Eu recomendo pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí vocês é só ligar e tem a página também do Instagram. E aí 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 Gente, tô aqui esperando o Uber. E olha só como que tá. Pra vocês verem aqui, vira aí. Parece um monte de morgias de perna e longa.